Música Cerca de 2 mil detentos começam a frequentar as aulas do Projovem Prisional. Ações contra a dengue continuam em Vazante e Dengue Móvel já está na Praça do Fórum. Já houve várias trocas de material e focos do Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue. 5 mil toneladas de arroz são adquiridas para o Fome Zero. Alunos da Escola Seve de Vazante comemoram o Dia da Independência do Brasil. Primeiramente, nós alunos praticamos a nossa liberdade em si, que é a liberdade que está na nossa Constituição. Guia do participante do Enem orienta os candidatos sobre prova de redação. E veja ainda, Minas Gerais será a sede do maior evento mundial do setor cafeiro. Estas e outras notícias você confere agora no Jornal Noroeste, que está no ar. Música Cerca de 1.800 presos começaram a frequentar nesta semana aulas do Projovem Urbano Prisional em 10 estados. O objetivo é melhorar a escolaridade e incentivar a participação social de jovens privados de liberdade. No programa, a oportunidade de concluir o ensino fundamental, inclusão digital, qualificação profissional inicial e experiências de participação social e cidadania. Os cursos têm duração de 18 meses e os presos que participam têm remissão de um dia de pena a cada 12 horas de atividade educacional. E quem passa pela Praça Senador Hermílio de Moraes, conhecida no município como a Praça do Fórum, pode perceber que o caminhão Dengue Móvel já está por lá, para receber a comunidade com objetos que acumulem água. A ação faz parte da força-tarefa contra a Dengue realizada em Vazante. Contribuir é muito fácil e receber o material escolar, melhor ainda. 30 unidades de garrafas, latinhas ou um pneu pode ser trocado por um caderno. As borrachas são entregues a cada 3 unidades desses objetos que podem acumular água. O Dengue Móvel reforça o combate à Dengue nas cidades por onde percorre. E em Vazante, estará com a estrutura montada até este sábado na Praça do Fórum, no centro da cidade. A gente começou hoje na parte da manhã, às 9 horas da manhã. Já houve várias trocas de material e focos do Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da Dengue. E já teve pneus, latinhas, garrafas pets, copos descartáveis. E estão trocando esse material por caderno e borracha. Várias pessoas já passaram por aqui. A APAI já esteve com as crianças lá da APAI. Dançaram, se divertiram, participaram da troca também. A comunidade em todo abraçou a causa e tem participado muito. Além do Dengômetro, que vai estar realizando a troca dos materiais, a gente terá outras atividades, aí uma piscina de bolinho, pula-pula, para a criançada vir se divertir. A Companhia Nacional de Abastecimento comprou 5 mil toneladas de arroz de cooperados da agricultura familiar do município de Querência do Norte, região noroeste do Paraná. O produto destina-se ao programa Fome Zero em todo o país. A operação rendeu 1 milhão e 900 mil reais aos pequenos agricultores do Paraná. O edital lançado pelo governo federal tem o objetivo de selecionar projetos de pesquisa acadêmica ligados à área de proteção e desenvolvimento social. A meta é apoiar os estudos de pesquisadores relacionados aos temas de assistência social, bolsa família, inclusão produtiva, segurança alimentar e nutricional, temas transversais e ações de integração de políticas de desenvolvimento social, economia e financiamento das ações de desenvolvimento social e combate à fome. E o Dia da Independência do Brasil foi comemorado nesta sexta-feira pelos alunos do SEV, Escola de Vazante, que estiveram envolvidos com várias atividades na escola. São 191 anos de independência do Brasil. 7 de setembro, dia que marcou em 1822, o processo que culminou a emancipação política do território brasileiro do Reino de Portugal. Muito tempo se passou, muita coisa mudou, mas este dia foi celebrado pelos alunos da Escola SEV de forma especial. João Vitor, aluno do 9º ano, entende o real sentido de lembrar este dia, marco histórico, como um dia de vitória, principalmente para a juventude brasileira. Primeiramente, nós, alunos, praticamos a nossa liberdade em si, que é a liberdade que está na nossa Constituição. A gente está praticando ela, a nossa democracia, expressando nosso amor ao país, expressando nosso patriotismo, nosso nacionalismo, que fez com que o povo, que fez com que principalmente os jovens, que somos filhos da Revolução, fôssemos à rua. Nesse dia, isso é muito importante, porque não só vai causar o crescimento de nós, alunos, como pessoas, como também do próprio país em si. Todas as atividades foram voltadas para a independência do Brasil. E ao longo do dia, em um auditório cívico montado pela escola, várias apresentações, como leituras de poemas, teatros e o hino nacional declamado, foram realizadas pelos alunos do 6º ano, a 3ª série do Ensino Médio. Tivemos auditório cívico, tivemos palestra, em que trabalhamos os termos importantes da política, que muitas pessoas não sabem o que é uma PEC, um plebiscito, e foi um dia que nós terminamos com uma parada cívica, com a fanfarra, com a presença da família, de todos os alunos, de maternal aos alunos da 3ª série do Ensino Médio. A prática da cidadania por amor à pátria foi bastante destacada pela professora de História, Maria de Fátima. Segundo ela, comemorar este dia significa vivenciar a redemocratização do país. Hoje nós estamos vivenciando a redemocratização do país, onde o homem, o cidadão, o que ele precisa? Ele precisa começar a aprender a amar a sua pátria, respeitar os símbolos nacionais, começar a ter vontade de viver nesse país, que nós vivemos da esperança que uma hora ele vai mudar. Então, nós hoje vivemos a democracia brasileira. E isso é de suma importância que os nossos jovens, a população brasileira, comece a ter amor pela sua pátria. Só assim nós teremos realmente um Brasil livre, um Brasil liberado. As ofertas especiais de lançamento da 2ª edição do Viaja Mais Melhoridade já podem ser consultadas pelo site do programa, com validade de até 14 de setembro. O programa foi estendido e nesta edição traz ofertas de 54 destinos turísticos e saídas de 39 cidades e 12 estados brasileiros. Os pacotes poderão ser parcelados em até 48 vezes, com juros reduzidos pelo Banco do Brasil ou Caixa. E agora é hora de falar de previsão do tempo para este sábado. Nova massa de ar seco atua sobre o sudeste e deixa o tempo aberto em quase toda a região. Muitas nuvens ainda ficam sobre o Espírito Santo e Nordeste de Minas Gerais, mas sem chuva. A temperatura fica em elevação na região e a umidade do ar volta a ficar baixa. Confira como fica a temperatura em vazantes e cidades vizinhas. Em Paracatu, mínima de 14 e máxima de 29 graus. Em Lagoa Grande, mínima de 15 e máxima de 31. E em vazante, mínima de 16 e máxima de 27 graus. O Guia do Participante do Enem está disponível para consulta e download. Além de explicar a metodologia da correção nas redações, o documento contém indicações e explicações sobre o que é cobrado na prova de redação desde são deste ano do exame. No Guia, os estudantes terão contato com as redações que receberam a pontuação máxima do Enem de 2012. Há ainda comentários sobre a estrutura, proposta de intervenção e domínio da modalidade escrita formal, entre outros itens. Este ano, participarão do exame mais de 7 milhões de candidatos, 24% superior ao total de inscritos na edição de 2012. E Minas Gerais vai sediar, entre os dias 9 e 13 de setembro, o maior evento mundial do setor cafeiro, a Semana Internacional do Café. Produtores, empresários e representantes deste segmento de diversos países participaram do evento no Expo Minas em Belo Horizonte. Um quarto de todo o café consumido no mundo é produzido em Minas. E é pela importância que o Estado representa para o setor cafeiro, que será realizado aqui, a Semana Internacional do Café. O evento vai sediar a oitava edição do Espaço Café Brasil, mais importante feira do setor na América Latina. E também a reunião de 50 anos da OIC, Organização Internacional do Café, que é o principal organismo governamental do mundo ligado ao setor. Na reunião, realizada em Minas pela primeira vez, representantes de mais de 70 países irão debater a produção e os rumos do mercado. Nós tivemos o ano passado em Londres, onde conseguimos trazer essa reunião do AIC para cá. Minas Gerais é o primeiro produtor de café do Brasil. Se nós fôssemos um país, seríamos o primeiro do mundo. E temos o café não somente em quantidade, mas principalmente em qualidade. O café é de excelente qualidade. O segundo item era a balança comercial de Minas, e Minas não poderia ficar fora desse contexto mundial do café, para que realmente possamos mostrar a qualidade do nosso café, de que é excepcional. A semana será realizada no Expo Minas, de 9 a 13 de setembro. Entre as atrações, campeonatos nacionais de baristas, que premiam os melhores profissionais do país no preparo de café. Também serão realizados eventos inéditos. Entre eles, a 4ª Conferência Internacional de Cafés Arábicas Naturais, realizada pela primeira vez no Brasil. E a pré-seleção do Cup of Excellence, principal concurso de cafés especiais do mundo. Nós estamos convidando gente do mundo inteiro, para que as pessoas possam vir para Minas, conhecer a potencialidade, fazer visita, inclusive, em loco, nas fazendas produtoras de café, mostrar que realmente Minas produz um café altamente sustentável, um café de altíssima qualidade, não somente em quantidade, mas principalmente em qualidade. A Semana Internacional do Café é uma realização da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Outras informações sobre o evento estão no site www.semanainternacionaldocafé.com.br E por hoje é só, até a nossa próxima edição, na segunda-feira, às 18h15. Tenham todos uma excelente noite e um ótimo fim de semana. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto